As Forças Armadas Angolanas necessitam de reforçar o seu treinamento técnico e operativo para encarar com prudência, resiliência e determinação situações que o serviço militar impuser, tanto no âmbito militar como social. A posição foi manifestada esta sexta-feira, em Luanda, pelo comandante do Exército João Serafim quando presidia a abertura do ano instrutivo militar 2023-2024 da Brigada de Artilharia de Campanha. Para o general, a preparação operativa, educativa e patriótica do efetivo do Exército vai permitir corrigir as carências, materializar e generalizar conhecimentos sobre a arte militar. Participaram do ato decorrido no Campo Militar do Grafanel, no município de Quilamba-Kyashi, oficiais superiores, entre outros. Participaram do ato decorrido no Campo Militar do Grafanel, no município de Quilamba-Kyashi,